Cuiabá, 13 de janeiro do ano de 2019, salve cordeiros a todos, hoje a Banda Racional Universo em Desencanto de Cuiabá, Sobre o Jesus Maer João da de Souza, está fazendo a sua primeira apresentação do ano de 2019, completamente integrada com as festividades, em comemoração aniversário da nossa amada capital filiabana, rumo aos seus 300 anos, e hoje é uma data muito especial para os estudantes de cultura racional, pois há 28 anos, em 13 de janeiro de 1991, que o mestre Manuel Jacinto Coelho, pai da cultura racional, se transformou, e a transformação é uma lei natural, sendo considerada uma das leis da natureza mais importante que existe, pois é através das transformações que tudo e todos podem retornar para o seu estado natural de ser. Abraço fraterno a todos, de Cuiabá, Lucrécia Maria, para Racional MP Notícias. Araa, Lucrécia Maria, para Racional MP notícias de Madrid. E aí 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 E aí